Olá, bom dia pra você. Começa a Operação Semana Santa em rodovias de todo o país para garantir uma viagem segura a motoristas e passageiros. Governo lança programa para incentivar investimentos privados na reciclagem de produtos e embalagens. E veja também, conheça ações do governo para combater todas as formas de discriminação racial. Quinta-feira, 14 de abril, o Brasil em dia está no ar. São 8 horas, estamos ao vivo também pelas redes sociais. A Polícia Rodoviária Federal iniciou na madrugada desta quinta-feira a Operação Semana Santa 2022 em rodovias de todo o país. Vamos conversar ao vivo com o repórter Glauco de Queiroz, que está no posto da PRF, na rodovia BR-040, aqui no Distrito Federal. Tem mais informações pra gente. Glauco, bom dia pra você. Oi, Natália. Bom dia pra você e bom dia a todos. Nessa operação que começou na madrugada de hoje e vai até a meia-noite de domingo tem o objetivo de prevenir acidentes nas rodovias federais em todo o país. A gente sabe que o risco é maior nos feriados prolongados, já que o fluxo de veículos aumenta bastante. E por isso a PRF vai reforçar a fiscalização, principalmente naqueles lugares onde são mais perigosos, aqueles trechos mais perigosos. As ações estão alinhadas com o compromisso que o Brasil assumiu junto à Organização das Nações Unidas de reduzir em 50% as mortes no trânsito até 2030. Quem vai dar mais detalhes sobre a operação com a gente é a Mônica Pelegrini, que é chefe do núcleo de comunicação social da PRF aqui no Distrito Federal. Mônica, como será feita a fiscalização? Bom dia, Natália. A fiscalização vai ser feita nos principais pontos de fluxo intenso e aonde tiver maiores índices de acidente. Estamos reforçando o nosso policiamento com 320 policiais nas rodovias federais aqui do DF e em torno, para garantir a maior segurança viária, reduzindo o número de acidentes de trânsito e também combater o crime nas rodovias. E quais são as condutas dos motoristas que são as mais perigosas? A gente pede muito para não realizar ultrapassagens em locais proibidos, para não beber e dirigir. É uma combinação muito perigosa essa. Nós estaremos fiscalizando intensamente a alcoolemia nas rodovias. Pedimos também para os condutores e passageiros utilizarem o cinto de segurança. O cinto de segurança salva vidas. E crianças utilizarem sempre o dispositivo de retenção conforme o tamanho e idade. Em caso de emergência, Mônica, o que fazer? Em caso de emergência, ligar para o 191, que é o nosso número de emergência e urgência. Muito obrigado pela entrevista. Natália, volto com você. Obrigada, Glauco e Mônica, pelas informações. E o governo federal lançou nesta quarta-feira o programa Recicla Mais, para incentivar investimentos privados no processo de reciclagem de produtos e embalagens. Os catadores são responsáveis por quase 90% do lixo reciclado no Brasil. Os dados são do Instituto de Pesquisa Econômica aplicada ao IPEA. Muitos deles se organizam em cooperativas. É o caso da Maria, que abandonou o trabalho autônomo nas ruas em 2005 e se associou a esta cooperativa em Brasília. Muitas coisas mudaram, graças a Deus. Hoje nós ganhamos bem mais e melhor. Está sobrando um dinheirinho, sim. Nós fazemos o rateio e está dando para sobreviver. Para ajudar os catadores e incentivar investimentos privados no setor de reciclagem, o governo federal lançou o programa Recicla Mais. A medida pretende ainda criar o Certificado de Crédito de Reciclagem. Com o novo certificado, mais de um milhão de agentes de reciclagem poderão habilitar as notas fiscais geradas na venda dos produtos. Cada tonelada equivale a um crédito, que pode ser comercializado junto a empresas. Quem comprar os recibos pode contabilizá-los como empenho de logística reversa ou processo de reinserção do material descartado na cadeia produtiva. Tudo de forma eletrônica. O custo vai cair em torno de 80% para as empresas privadas que fazem a logística própria de reciclagem, a logística reversa de reciclagem. E, ao mesmo tempo, nós vamos poder transferir 200, 200 e poucos reais para cada um desses 800 mil brasileiros, que já tem um salário médio de quase mil reais. Na cerimônia, o presidente Jair Bolsonaro também assinou o decreto que institui o Plano Nacional de Resíduos Sólidos e estabelece o fim dos lixões. Além disso, o plano prevê que, em 20 anos, metade do lixo gerado deverá deixar de ser aterrado e ser reaproveitado. Lixo é poluição, lixo é degradação, especialmente nas nossas nascentes, rios, cidades e mares. É inaceitável vermos as nossas praias e ruas cheias de lixo. O Brasil é um exemplo para o mundo na questão ambiental. O Brasil tem uma legislação ambiental que nenhum país do mundo tem e cumpre. E uma parceria entre o Ministério do Meio Ambiente e a Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas Não Alcoólicas pretende incentivar a população a descartar embalagens da maneira correta e com maior conscientização. A nova versão do sistema, o CINIR+, traz inovações como mapas em 3D e camadas de informação interativas. As pessoas podem navegar por meio de mapas em 3D, observando fluxo de resíduos e infraestrutura, como as rodovias, ferrovias, portos, enfim, uma série de informações no modelo bastante interativo, também com relatórios instantâneos e painéis com informações úteis, como financiamento, logística reversa e economia circular. A primeira versão do CINIR foi lançada pelo Ministério do Meio Ambiente em 2019, em parceria com a Associação Brasileira de Empresas de Tratamento de Resíduos e Efluentes, a ABETRE. Já o CINIR+, foi desenvolvido em cooperação com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Começa aqui com uma ferramenta de gestão importantíssima. Me traz a realidade daquele município, quanto que ele tem de volume, aonde eu vou encontrar aquilo que pode ser transformado em energia, aquilo que pode ser transformado em matéria-prima para uma economia circular. Durante a cerimônia de lançamento do novo sistema, o ministro do Meio Ambiente também assinou um acordo de cooperação com a Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e de Bebidas Não Alcoólicas, a ABIR. O objetivo é desenvolver ações e campanhas de comunicação para conscientizar as pessoas sobre a importância do descarte adequado do lixo. Foca o consumidor, as pessoas que estão nas suas casas, que utilizam, consomem embalagens, e o que ela tem que fazer para descartar corretamente. O consumidor, no momento da decisão da compra dele, ele tem que lembrar o que vai fazer com aquele resíduo daquela compra, pensar muito e cobrar, sim, que tenham embalagens mais eficientes, embalagens que sejam recicláveis. Esse desafio começa em casa, na hora da sua separação do lixo. Todos nós temos essa responsabilidade. O leilão da terceira rodada da oferta permanente de concessão de áreas de exploração de petróleo arrecadou 422 milhões de reais. Foi a rodada mais lucrativa desde que o ciclo foi iniciado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis em 2019. Oferta permanente de concessão é quando a ANP coloca à disposição do mercado uma lista de áreas de exploração de petróleo devolvidas à União e blocos ofertados em licitações anteriores que não foram arrematados. No terceiro ciclo da oferta permanente de concessão, realizado nesta quarta-feira, 59 blocos foram arrematados em seis bacias. Três empresas venceram a disputa. O leilão arrecadou 422 milhões e 400 mil reais, um ágio médio de 854% em relação às propostas mínimas exigidas em edital. As áreas arrematadas vão gerar investimentos da ordem de 406 milhões de reais nos próximos anos em seis estados. São números realmente impressionantes, mas mais importante do que o sucesso desse leilão, no meu entender, do ponto de vista do governo, é a consolidação dos leilões de oferta permanente. O primeiro e segundo ciclos da oferta permanente de concessão de exploração de petróleo arremataram 50 blocos de 13 áreas e geraram compromissos de investimentos estimados em 480 milhões de reais. O ministro de Minas e Energia ressaltou a importância da indústria de petróleo e gás natural para a geração de emprego e renda no país e comemorou o aumento da produção nacional do setor nos últimos três anos. 14% no aumento da produção de petróleo, 18% no aumento da produção de gás natural, e isso só é possível com a realização dos nossos leilões, com os investimentos e principalmente com novos agentes participando desse mercado. Na quarta reportagem da série especial sobre direitos humanos, vamos falar sobre as políticas públicas e ações do governo federal para combater todas as formas de discriminação racial. A delegada da Polícia Civil, Jane Klebbia, pode dizer com orgulho que venceu na vida, apesar de todas as dificuldades impostas a uma menina negra, de baixo poder aquisitivo e que sequer teve a oportunidade de conhecer o pai. Eu queria as oportunidades, eu me apego. Eu costumo dizer o seguinte, as poucas que passaram, me agarrei a todas. Galgar Postos parece ser uma missão para a tenente-coronel Cristiane. Ela foi a primeira oficial combatente afrodescendente do Corpo de Bombeiros e conta que a missão de combater o racismo faz parte do seu dia a dia. Eu sei que eu sou a minoria nesse sentido, de participar desses ambientes, nos ambientes de tomada de poder, é sempre importante que a gente coloque essa pauta como uma pauta que seja debatida, que seja conversada, para que as pessoas que estão no poder, as pessoas que podem fazer políticas públicas, para que elas possam entender e tenham essa busca de mudar essa realidade. Jane e Cristiane, duas mulheres negras em postos de comando. Uma exceção num país em que as oportunidades, muitas vezes, são menores para a população negra. Nós temos um segmento da população, que é exatamente a população negra, em razão da escravidão no Brasil, que ficou alijada de uma série de benefícios da República. Por exemplo, estava na Constituição de 1824, que o portador de doença é infectocontagiosa. Eu, negro, independente de ser livre, ele não podia entrar na escola. Ou seja, é como se você tivesse disparado uma corrida e pego um segmento do país e falado, vocês não podem correr. Para quem ofender ou discriminar uma pessoa negra, pode ser enquadrado de acordo com as leis, em crime de injúria racial ou racismo. O que diferencia os crimes é o direcionamento da conduta. Enquanto que na injúria racial, a ofensa é direcionada a um indivíduo específico, no crime de racismo, a ofensa é contra uma coletividade. E para combater todas as formas de discriminação racial, o governo federal implementa uma série de políticas públicas. Uma delas é a formação de professores do ensino fundamental, visando a conscientização da igualdade racial junto às crianças. No artigo 5º, nós temos ali uma premissa de que todas as pessoas são iguais perante a lei. Então não há distinção de seres humanos, seja de raça, cor, origem, condição social, identidade. Outra ação envolve a capacitação de agentes de segurança pública para lidar com a população negra e entrega de kits, compostos por veículos, computadores e refrigeradores, para a estruturação de instituições ligadas à execução de políticas públicas de igualdade racial em todo o país. Também recentemente, o governo promulgou a Convenção Interamericana contra o Racismo e a Discriminação Racial. A gente sabe que preconceito é real, apesar da gente dizer não, o Brasil não tem preconceito racial. Existe, ele está internalizado nas pessoas, está no olhar, está nos atos do dia a dia. Ninguém fala, aliás, alguns falam, alguns verbalizam isso, mas a maioria não verbaliza, mas tem aquele sentimento arraigado, aquela coisa construída historicamente da condição do negro. E a gente fica por aqui, você pode rever as reportagens de hoje nas nossas redes sociais. Um bom dia para você, a gente se vê amanhã. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho